Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gambiarras Evolutivas Fóssil explica como o pássaro sobreviver à extinção dos dinossauros Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu a Terra em cheio, desencadeando uma série de eventos catastróficos Desde incêndios florestais até o extenso inverno nuclear Isso causou a extinção de 80% dos animais na Terra, incluindo a maior parte dos dinossauros não-avianos Alguns dinossauros misteriosamente acabaram sobrevivendo E andam entre nós São conhecidos como dinossauros avianos Eles são chamados pássaros Porém, uma dúvida atormenta os cientistas Como e por que algumas linhagens de pássaros sobreviveram enquanto outras não? Um novo estudo de crânio Muito bem preservado de um pássaro antigo Pode ser o caminho para a resposta entre essas perguntas De acordo com os pesquisadores O segredo da sobrevivência de alguns pássaros é que eles tinham prosencefalos Cabeça grande, cabeças maiores Pássaros cabeçudos? Prosencefalos é a região frontal do cérebro Porém, ainda não está exatamente claro como isso as duas aves a sobreviver Essa região do cérebro é responsável por uma série de processos Incluindo a plasticidade comportamental Fósseis revelam duas novas espécies de dinossauros no Reino Unido O palpite dos pesquisadores é que as aves com prosencefalos maior Tinham a capacidade de modificar mais facilmente seu comportamento Isso permitia que ela se adaptasse melhor que as mudanças rápidas ocorridas no ambiente em que viviam Escudos desse tipo são complicados de se fazer Já que ossos de pássaros são bastante delicados e raramente fossilizados Bem aos três dimensões Isso faz com que dificilmente seja possível para os cientistas Investigar o detalhe da parte interna do crânio das aves mais antigas Porém, contrariando todas as expectativas Um grupo de pescadores conseguiu encontrar um fóssil Parcialmente tridimensional Muito bem preservado de um pássaro com o dente do período Cretáceo O achado dava entre 87 a 82 milhões de anos atrás Está em uma formação rochosa no estado norte-americano do Cansa Usando tomografia com o personalizado dos raios-x Os pescadores conseguiram reconstruir digitalmente o esqueleto em estrutura facial do pássaro Logo em seguida, foi feita a análise da forma cerebral do animal Que tinha um órgão mais parecido com um dos dinossauros do que os pássaros vivos A análise estrutural do cérebro do animal Demonstrou que o cérebro das aves não evoluíram Em uma progressão muito clara ao longo do tempo Mas deu uma espécie de mosaico bastante complexo Ou seja, nem tudo foi se tornando mais complexo Ou melhor adaptado Se você gosta do nosso conteúdo Deixa seu like, curta, compartilhe Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos